Glória a Deus! Agora, se quiser me convidar para comer o telefone lá, agora acabou, hein? Dando uma lenda? Dando uma lenda do cachorro quente, volta para ela. Tá certo. Sim. Apazes por Deus. Bom dia. Glorifica bem forte em Deus lá. Aplausos. Aplausos. Eu adoro as mãos de coração, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu vim aqui, nessa unha, a buscar a Tua presença. Tenho certeza que eu saio daqui abençoado, transformado para a glória do Senhor Jesus. Aplausos. 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 Senhor, eu quero que os meus olhos perdoem-me, perdoem-me, no primeiro amor, eu quero que me ensinei o desejo de te adorar. Senhor, eu quero que os meus olhos perdoem, perdoem-me, no primeiro amor, eu quero que os meus olhos perdoem-me, perdoem-me, no primeiro amor, eu quero que os meus olhos perdoem-me, por isso que eu já te adoro. Louvado e exaltado em seu E seu Senhor é nosso coração Estou no meu jardim Tranquei a porta Abri meu coração Minhas raízes Com minhas animais Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Percam-lhe-os Percam-lhe-os No primeiro amor Não quero que me se perca O desejo O desejo de De te adorar Vem Senhor E me resgatar Todos os dias Só pra te adorar Quero ser Seu bom Eu fude Minha essência Seu jardim particular Te adoro Te adoro Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem, Senhor E me resgatar Todos os dias Só pra te adorar Quero ser Seu bom Perfume Minha essência Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Senhor, nosso Deus e nosso Pai Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Nós entramos na Tua presença Nesse momento Porque queremos, meu Deus Estar sob os Teus cuidados Queremos, meu Deus Entregar a nossa vida Nas Tuas mãos E dizer O Senhor é o meu Deus O Senhor é a minha força É a minha fortaleza O meu refúgio É a minha cidadela O meu salvador O meu libertador Senhor, perdoa as nossas falhas Perdoa os nossos desejos As nossas transgressões Muitas são, meu Deus Mas não olha pras nossas fraquezas Olha, Senhor Do desejo Do nosso coração Que é, meu Deus E Te adorar Viemos, meu Deus Dessa manhã Contemplar a Tua face Buscar, meu Deus A Tua plenitude Divina E deseja, meu Pai Como é bom estar Tua presença, Senhor Como é bom, meu Deus Te servir Meu Deus Que adora a Tua presença Nesse lugar, meu Pai Espírito Santo Vem E consola o Teu povo Nessa manhã Vem, Senhor De vida em vida De pessoas em pessoas Senhor Maravilhoso Maravilhoso Diga, Senhor Eu Te amo Diga, Senhor Eu Te adoro Esqueça o mundo Agora Esqueça os problemas Agora Oh, Senhor Eu preciso de Ti Senhor Eu necessito Da Tua presença Então vem, Espírito Santo Vem, meu Deus Sobre a vida Do meu povo Vem, sobre a vida Deste homem Dessa mulher Adore-se, Deus Maravilhoso Diga, Senhor Eu Te amo Diga, Senhor Vem, Espírito Santo A minha alma Tem sede de Ti Diga, Vem, Espírito Santo Vem, fazer morada Em meu coração Não me deixa, Senhor Sair daqui Sem a Tua presença Se o Senhor Não for conosco Não nos faça Sair daqui Não, meu Deus Derrama A Tua presença Sobre este lugar Oh, Deus Maravilhoso Nós Te adoramos Senhor Nós Te bendizemos Meu Pai Apenas adore a Deus Com mais problemas Que você tenha Apenas adore a Deus Deixa Deus Deixa Deus Colocar na Sua vida Te adoramos Senhor Te adoramos Vem, Amor, Espírito Santo Vem, Amor, Espírito Santo Eu nem estou aqui Vem, Amor, Espírito Santo Que eu se ofenda Vem, Amor, Espírito Santo 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 Faz o teu querer, faz o teu querer Espírito Santo, toque em minha vida Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, e me renovar Espírito Santo, faz o teu querer Faz o teu querer, Espírito Santo Toque em minha vida, meu Deus, de cada pessoa Faz, meu Deus, o teu querer, a tua vontade Prevaleci, meu Deus, no nosso coração Nos nossos pensamentos, no nosso entendimento Sim, meu Deus, queridos, meu Pai Não fazer a nossa vontade, mas a sua Então venha, Espírito Santo, tocar a vida do teu povo Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego em tuas mãos Mesmo que não haja em palavras Mesmo que não haja em mim Amadas pra dizer Quando teu amor invade o meu Deus, 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 as suas mãos para os céus e grande Toque em minha vida Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, vem me envolver Espírito Santo E me renovar Me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Faz o teu querer Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo E me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Toque em minha vida, 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 meu Deus, deste homem, esta mulher Que vive nesta manhã, meu Deus Para confirmar A tua presença neste lugar Meu Deus, em um nome do Senhor Jesus Eu amo pela vida, meu Deus De cada pessoa Neste momento Que se encontra aflita Desesperada Talvez, meu Deus Olhando E vendo Que não há saída Não há uma solução E verdade é, meu Deus Que Essa pessoa já bateu em tantas portas, meu Pai Em tantos lugares A única esperança dela, meu Pai É o Senhor Se o Senhor não fizer Se o Senhor não agir, meu Deus Ninguém pode Mas a tua palavra diz Invoca-me no dia da tua angústia Que eu te responderei Senhor, responda a minha oração, meu Pai Responda, meu Deus Tome na vida do teu povo Levanta, meu Deus O que está caído Levanta o que está mostrado, meu Deus Desenganado pela medicina Meu Deus Em um nome do Senhor Jesus Eu te verso Envia o teu socorro, meu Pai E toca de vida em vida De pessoas em pessoas Arranta, meu Deus Essa criatura que se encontra No amassal, no fundo de poço Talvez, meu Pai Talvez Por esses dias Essa pessoa até mesmo pensou Em dar cabo da sua própria vida Porque, meu Deus Satanás tem dito a ela Que não adianta ela lutar Não adianta ela insistir Meu Deus Em um nome do Senhor Jesus Arranca essa depressão Arranca, meu Deus Essa ansiedade Essa doença Esse nódulo Esse tumor Esse câncer Esse espírito maligno Que vem atuando, meu Deus Na vida deste homem Dessa mulher Ó santo e poderoso De Israel Ouça, meu Deus A minha oração Ouça, meu Deus A minha súplica Eu faço, meu Deus Da minha oração A oração deste homem Dessa mulher Que não encontra palavras Meu Deus Diante dos problemas Diante das adversidades Então, incrível Os teus ouvidos E ouça, meu Deus A minha oração Não permita, meu Deus Que essa pessoa saia daqui Da mesma forma, meu Deus Que ela chegou Não, meu Deus Mas que ela saia daqui Sabendo Que o Senhor é Deus Que o Senhor é um Deus poderoso Um Deus que tudo pode Um Deus que tudo vê Então, ouça, meu Deus Então, veja, meu Deus A vida, o sofrimento Dessa criatura Em nome Do Senhor Jesus, meu Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus, meu Deus Senhor, eu não consigo mais Falar O que se passa aqui O que se passa aqui Dentro de mim Dentro de mim Meu Deus Eu não se importo mais A dor Se é necessário assim Se é necessário assim Pra te encontrar Pra te encontrar aqui Meu Deus Meu Deus Contigo Eu quero ter Um verdadeiro encontro Sentir Neste momento O que nunca Eu senti Vem enxugar as lágrimas Que rolam no meu rosto Não quero mais Continuar Sofrendo assim Meu coração Meu coração Deseja encontrar A verdadeira alegria 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 Que amém Que amém Agora 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 eu não quero mais chorar De tristeza e angústia Vem me fazer feliz De tristeza e angústia Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz De tristeza e angústia Vem me fazer feliz Sim, o ar A tua palavra diz Meu Deus O choro pode durar na noite Mas a alegria vem Ao amanhecer A tua palavra diz Meu Deus Que o sol da justiça Brilhará no meu Pai Meu Deus Esclareia neste momento Meu Pai Cada pensamento Cada coração E não permita Que essa pessoa Saia daqui Da mesma forma Pois o Senhor disse Vem de a mim Vóis que está descansado E sobrecarregado Que eu vos aliviarei Senhor alivia A dor Alivia o fardo Meu Deus Alivia o sofrimento Dessa criatura Meu Pai Para que fique sabido Que o Senhor É o nosso Deus Que o Senhor Não é um Deus De religião O Senhor Não é um Deus De placa De igreja Mas o Senhor É um Deus De quem busca É um Deus De quem clama E se essa pessoa Está aqui Nessa manhã Meu Deus É porque ela precisa Precisa Meu Deus De uma resposta A qual ainda Não tem encontrado Mesmo buscando Batendo Ainda não teve Meu Pai E a Tua palavra diz A Tua palavra Ela diz Meu Pai Aonde a luz As trevas Não prevalecem Por isso Em nome do Senhor Jesus Eu dou a ordem A todos os problemas Eu dou a ordem A todo espírito De trevas Que tenha atuado Na vida Dessa pessoa Essa pessoa Que é vítima De uma força Malíquina Vítima De um espírito Marinho De uma palavra Maldita Que disseram Que ela nunca mais Seria feliz Eu dou a ordem A esse mal Agora Você é espírito Marinho Que ouve A minha voz Em nome Do Senhor Jesus Larga a vida Dessa pessoa Agora Larga agora Os caminhos Dela Satanás Eu não estou Pedindo Estou ordenando A Deus Eu peço A você Eu ordeno Espírito de morte Espírito Causador Da depressão Espírito Causador Do vício Espírito E o maligno Que destrói O casamento Que destrói A vida sentimental Dessa pessoa Ela vive abaixo De remédios Ela não dorme A noite Ela tem sono Ela vê burgos Ela ouve vozes Eu dou a ordem A esse mal A esse mal Eu dou a ordem A esse espírito Maligno Agora A essa doença A esse câncer A esse tumor A essa diabetes A essa leucemia Larga a vida Dessa pessoa Agora Larga o corpo Dessa pessoa Agora O nome Dessa pessoa Foi colocado Na engusilhada O nome Dessa pessoa Foi colocada Na mata virgem No cilindério O nome Dessa pessoa Estará no terreiro De macumba Pelo ser espírito Maligno Ela ouve vozes Ela vê burgos Essa pessoa Não dorme A noite Ela tem Pesadernos É você Maldição Eletitária Você que passa De pai Para filho Há anos Essa pessoa Sofre Com esse problema Os familiares Já sofreram E ela continua Padecendo É você Que está por trás Dessa pessoa Larga a vida Dessa pessoa Agora Dá o seu grito De derrota E abandona o corpo Dessa pessoa Agora mesmo Em nome do Senhor Jesus Meu Deus Vai queimando Do alto Da cabeça A planta Dos pés Esse mal Não resista Essa força Na unida Do inferno Em nome do Senhor Jesus Eu dou a ordem De cura Eu dou a ordem De libertação Desapareça Mal Desapareça A força Na vida Agora Levante as suas mãos Para o céu Diga meu Deus Mais bem Diga meu Deus Em nome de Jesus Hoje consagra A minhas mãos Coloque em minhas mãos A unção de cura De libertação Diga quando eu Colocar A minhas mãos No alto Da minha cabeça Diga todo o mal Diga vai sair Diga vai sair Diga eu não aceito Diga eu não aceito Sai daqui hoje Da mesma forma Que eu cheguei Levante as mãos Venham Meu Deus Coloca nessas mãos Coloca nessas mãos O milagre Que essa pessoa Precisa Pensa Numa bênção Que você precisa Seja ela Financeira Seja ela Na saúde No casamento Pensa aí agora Em nome de Jesus Pois a palavra De Deus Ela diz Pedir E dá-se Luizá O nosso Deus É uniciente Então ele conhece Os seus pensamentos Peça De Deus Em pensamento Após E lá De agora Peça De Deus A sua cura Essa causa Na justiça Que está amarrada Peça De Deus Agora Porque se há um Deus Na minha vida Se há um Deus Nesse lugar Então ele ouve Os seus pensamentos Em nome do Senhor Jesus Visita esse familiar Meu Pai Que ficou em casa doente No hospital Numa UTI Numa Sete Que visita ele agora Em nome do Senhor Jesus Essa pessoa Chegou atribulada Coloca as suas mãos No mal da sua cabeça Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Eu dou a ordem A todo mal Eu dou a ordem A toda doença A toda enfermidade A toda braga maldita Diga meu Deus Diga meu Deus Diga queima Diga queima Todo mal Da minha vida Do meu corpo Dos meus caminhos Para sempre Para sempre Em nome de Jesus Diga Jesus Diga Jesus Jogue as mãos com fé E diga Sai Diga Sai 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 E sai E não volte Nunca mais Diga meu Deus Em nome de Jesus Eu dou um posse Da minha bênção Do meu milagre Para a glória Do Senhor Jesus Diga amém Diga graças a Deus Glorifica bem forte Esse Deus Maravilhoso Bem forte Esse Deus Maravilhoso As palmas Seja Quero que valorize o que você tem Você, você, eu sigo e alguém É um milagre É um milagre Importante Para Deus Nada de ficar Supremendo O cheiro Nesse Seu O plé É um milagre E um milagre E um milagre Dizendo as vezes Que não é ninguém O Espírito Santo Se move em você Fazendo um genito Inesprevível Inesprevível Aqui você pode então Descer Que na igreja Me contude em você Por isso eu te Exalte o Senhor Você tem o valor O Espírito Santo Se move em você O Espírito Santo Se move em você Eu venho falar O valor que você tem Eu venho falar Eu venho falar O valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo Se move em você Fazendo um genito Inesprevível Inesprevível Aí você pode então Descer Que pra Ele Há algo importante em você Por isso eu te Exalte o Senhor Você tem o valor O Espírito Santo Se move em você Você tem o valor O Espírito Santo Se move em você Você tem o valor O Espírito Santo Se move em você Bem forte da Jesus Bem forte mesmo Esse Deus maravilhoso Diga graças a Deus Diga glória a Deus Olha pra pessoa Não precisa dar uma pra não Só olha pra ela Você tem valor Você tem valor Pra Jesus Pode sentar aí Em nome de Jesus Talvez lá fora Com mim Você não vale nada Talvez lá fora Com mim Você é peça de troca Mas pra Deus Você é peça única Amém? Você é uma peça única Você é importante Pra Deus Você não sabe O quanto que você É importante Pra Deus Talvez Alguém já disse Pra você Olha pra mim Você morreu Pra mim Você não é nada Mas pra Deus Você é tudo Deus amou o mundo De uma forma tão grande Que deu o seu único filho Pra morrer por nós Amém? Então você é precioso Aos olhos de Deus Diga glória a Deus Abra sua Bíblia Em nome de Jesus No livro de 2 Coríntios 2 Coríntios Em nome de Jesus No capítulo 4 Você trouxe a sua Bíblia Abra em nome de Jesus Se você tiver dificuldade Pra encontrar Levante a mão Que os pastores Obreiros Vão até você Em nome de Jesus Em nome de Jesus 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 16 Tem uma palavra Para você Não me exaline Tudo que você Pediu a Deus Já exalineu Esses dias Deus te viu chorar No campo escondido Você não consegue Me afalar Eu só ouvi o teu O meu gemido Mas o Deus Que me enviou Aqui Sabe de tudo Ele me mandou Falar que vai Mudar seu rumo Ele está virando Consolo Consolo Da tua alma Enxugue essas lágrimas Do rosto E vem acalmar Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Está morrendo Está morrendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução Para tudo O que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desistir Só não se desistir Em o amor De Deus Amém Você crê que vai passar Pois eu deve ter em nome de Jesus Aquilo que você pensa que perdeu Você pensa que nunca mais vai ter Deus já preparou algo muito maior A Bíblia diz A glória da segunda casa É muito maior do que a primeira E nós temos que crer nisso Por mais Difícil Por mais problemas Que nós venhamos passar Venhamos enfrentar É importante nós Fixar os nossos olhos No Senhor Jesus Talvez você fale Mas o Senhor está falando isso Mas o Senhor não sabe A luta que eu passo Mas o Senhor não sabe A luta que eu estou passando Mas o Senhor Se eu contar a minha história Para o Senhor O Senhor chora Então Somos dois Se eu contar a minha história Para você Você também vai chorar Mas nem por isso Eu vou ficar olhando para trás Nem por isso Eu vou desistir De confiar Na promessa Daquele que é fiel Para cumprir Que é o nosso Deus Amém? Amém? Olha só o que diz na Bíblia Em nome de Jesus 2 Coríntias Capítulo 4 Versículo 16 Quem achou diga bem Amém Quem achou diga bem Amém Diz assim O designo E evita as pessoas Todos os dias Nós somos afligidos Todos os dias Nós passamos por lutas Mas quem é da fé A luta Os problemas As adversidades que vêm Nos faz fortalecer Para que nós possamos Alcançar algo muito maior Os fracos Os desanimados Os fracos Os desesperos Aqueles que não esperam em Deus Quando vem um problema A vida dela acaba ali Ela perde as esperanças De lutar Ela não tem mais desejo De buscar nada Para ela tanto faz Como tanto fez Mas para nós Que vivemos pela fé A vida diz O meu justo Viverá pela Nós vivemos pela fé E também pela emoção Amém? Nós vivemos pela fé Nós vivemos Naquilo Que nós cremos Não naquilo Que nos disseram Afora Não naquilo Que o mundo nos apresenta O mundo pode apresentar Muitos problemas Mas para mim o que interessa É a palavra de Deus É a promessa de Deus Que me interessa E é nela Que eu vou me basear Não estou nem preocupado Se falaram Que vão me destruir Se o mesmo Eu ter um dia de nós Que não tem mais jeito Eu vou continuar Firme na promessa de Deus Porque mais importante Do que as coisas Terenas desse mundo É a minha salvação É a minha vida eterna Com Deus Amém? Veja Os problemas Não podem me distanciar De Deus Eu não posso Aliar para Deus E dizer Senhor, o Senhor é injusto Com isso Com isso Porque eu não sei Qual é o propósito De Deus na minha vida Ou por que De eu estar passando Aquela luta Mas eu sei Que tudo tem um propósito Na nossa vida E o propósito É um só A salvação De via de ano Você está preocupado Em ganhar o mundo e o fundo Você está preocupado Em enriquecer Você está preocupado Em adquirir bênção Agradeça a Deus por hoje Agradeça a Deus por hoje Agradeça a Deus por hoje Mais um dia Mais um dia Quando pessoas Estão com menos um dia Hoje tem pessoas Com menos um dia Que não vão contemplar O sol E você está tendo A oportunidade De não só Contemplar o sol Mas conhecer A eternidade Você vai se preocupar Com coisas Úteis Que vão acabar Vão terminar Quando você Devia se preocupar Apenas Com o teu coração O que tira a tua paz? O que tira o teu sossego? A falta de dinheiro? O desemprego? A pandemia? Sabe o que tira a minha paz? É olhar e ver que tem muitas pessoas Que ainda Não conhecem Jesus de verdade Conhecem uma religião Conhecem uma placa de igreja Mas não tem A esperança na eternidade Porque fica preocupado com as coisas que passaram Eu falei Nós pobreira Falei Dona Marlene Não fique olhando para trás não Não A esposa de Ló Foi olhar para trás Quando Deus disse Olha para frente Quando ela se virou para trás Ela virou o que? Uma estrada de sal Tem pessoas que viraram estrada Porque ficam olhando para trás Ao invés de olhar para frente Não deu certo aqui? Levanta a cabeça E sacode a coelha Da volta do torcido E vamos para lá Que Deus vai com a gente Amém querido? Falei Falei Então Deus vai colocar Alguém melhor das minhas mãos Ah Mas falaram isso O problema é o que eles falaram O que Deus pensa de mim Eu não tenho que provar Nada para ninguém Você não tem que provar Nada para ninguém Você é de Deus Pois o teu coração É quem diz quem você é Eu posso botar um termo Uma gravata Que está aqui em cima Pregando a palavra Mas só Deus sabe o que está aqui dentro do meu coração Se eu sou de Deus ou não Deus sabe quem você é Deus sabe da dentro de você Nós podemos enganar todo mundo Mas a Deus não abriga a luz Amém querido? E quando a pessoa fica preocupada Ou com o futuro Ou com o passado É porque o presente dela não está na mão de Deus Se o teu presente estiver na mão de Deus Então você não vai se preocupar Amém querido? Deixa que cada dia cuide do seu próprio dia Cuide do seu coração Para que ninguém coloque mágoa, ódio e ressentimento Amém querido? Cuide do seu coração Não deixe o diabo Colocar no teu coração Na dúvida e em certeza Não deixe o diabo Colocar no teu coração Ódio O teu inimigo Não é aquela pessoa Que põe o mal de você O teu inimigo Não é aquela pessoa Que te persegue O teu inimigo é o diabo E é ele quem quer Palma do inferno Então você não tem inimigo Quem é teu inimigo É inimigo de Deus Eu usei essa semana Essa palavra Você matou o dinheiro Todos os dias na minha relação Eu falei Meu Deus Eu não tenho inimigos Ainda que vieram aqui dentro Vim aqui dentro Na terça-feira Filmar a gente Para tentar destruir Eu não tenho inimigos Eu não tenho inimigos Eles não são meus inimigos Eu oro por eles São pessoas que apenas Não encontraram a Deus Eles encontraram na religião Mas a Deus eles não encontraram Meu inimigo é o diabo Amém? Deus disse Serei amigo dos teus amigos E inimigo dos teus inimigos Apenas guarda teu coração Amém? Guarda meu coração Diz assim ó Por isso Não desanimamos Não o que Deus? Não é pra quê? Deus te trouxe aqui pra fé Não desanimem Não desanimem Você já falou Você já declarou Pra alguém que eu estou desanimado Você quer me ver ontado? Você quer me ver bravo? Você quer levar um chacalhão E chegar pra me ver pastor Eu estou desanimado Se eu fosse você Eu pensava duas vezes Eu falava pra mim isso aí Amém? Quem tem que estar desanimado É o diabo Porque sabe que nós esperamos Para a nossa salvação Não desanimem Nós desanimamos Pelo contrário Mesmo que o nosso homem Exterior Se corrompa Contudo O nosso homem interior Se renova De dia Em dia Ainda que Os meus olhos Vejam problemas Vejam tristeza Aflições Mas o homem interior Mas o homem interior Se renova todo dia Na fé Em Jesus Cristo Porque O que está em mim O que está em mim É muito maior Do que aquele que estava fora Está em mim É o Espírito de Deus Amém? 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 Nós vamos passar por lutas Todas as questões O homem exterior Vai sofrer Vai sentir Vai chorar Porque nós somos carne Até a vida da redenção Mas o homem exterior Continua firme Porque a nossa alegria Não depende da situação Depende da presença de Deus Amém? Nós não dependemos De uma festa Para ser feliz Ou de uma bebida Para se alegrar Nós dependemos Da presença de Deus Não é suficiente Quando se vê Um Espírito Santo E algo inexplicável Talvez vão dizer Que você é uma pessoa fria E que você Não É porque você está Confortado E consolado No Espírito de Deus Amém? Amém? O homem exterior Pode até chorar e sentir Mas o homem interior Se fortalece E se renova A cada dia Diga glória a Deus Porque a nossa leve Versículo 17 Diz assim Porque a nossa leve E momentânea Tribulação Produz para nós Eterno peso De glória Acima de toda Comparação Diga glória a Deus Então quer dizer Que por mais problemas Que nós tenhamos Ele é o que? Leve Amém? Por que que é leve? Porque Jesus disse Vem de a minha voz Estás cansado Sobrecarregando Que eu vos aliviarei Uma vez Que a minha vida Está na mão de Deus Que eu entreguei E fui até Jesus Então ele já tirou O peso Que eu não suportava O peso Que eu não aguentava Ele tirou Então agora O fardo que nós Carregamos Ele é suportável Amém? E produz para nós Um peso de glória Um galardão E diz assim Porque a nossa leve Momentânea É a articulação Produz para nós Eterno peso de glória Acima de toda contração Não atentando nós As coisas que se veem Mas nas que se não veem Porque as que se veem São temporais E as que se não veem São o que igreja? Eu não vejo Ah, mas essa pandemia Não acaba Eu olho para aquilo Que é eterno Eu olho para a minha salvação Eu olho para a minha comunhão Com Deus Amém igreja? Eu olho para aquilo Que pode agradar a Deus Ah, mas Não tem jeito Acabou Depende da visão De cada um Uns Quando saem lá fora Olhem e veem o sol O céu azul Outros olham lá fora E veem só a lama Uns olham E veem Na dificuldade Ou oportunidade Outros Só conseguem ver problemas Os teus olhos Os teus olhos Deus te mostra A quem você serve A quem você crê A quem você confia Amigas Nós olhamos para as coisas que são eternas Não das coisas que são terrenas De regola a Deus Você está vendo o que? Problemas? Então abra bem os teus olhos E comece a ver a Deus na tua vida Com toda a tua ansiedade Tem um problema que você não consegue resolver? Deixa Deus resolver em nome de Jesus Coloca a mão de Deus Coloca a tua vida na mão de Deus Amém? Fique de pé em nome de Jesus Eu não vou estender a reunião Eu não vou estender a reunião hoje Eu vou fazer a oração dos paisais já Quem entendeu a palavra? Você entendeu? Está passando colunas Isso aí é temporal O que é que ela tem para o passageiro? Não tem que ela ter mensagem que vem Acaba com tudo Mas logo o sol já vem Brilha É isso que a Bíblia está dizendo O que é que ela tem O que é que ela tem para o passageiro? Eu não acredito Você está com a sua esposa Você está com o seu namorado Com a sua noiva Em casa vocês pegam na mão sim ou não? Sim Então pode pegar na mão também Pega na mão da sua companheira A sua companheira A sua esposa Em nome de Jesus Lude 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 pelo seu casamento Lude pela sua família Lude pela tua vida sentimental Se alguém disse para você Olha Você nunca vai ser feliz na vida sentimental Pois eu digo que a partir dessa oração A tua vida sentimental será uma bênção Diga a glória a Deus Toda a maldição Toda a traga Cai por terra em nome de Jesus Feche os meus olhos Senhor nosso Deus e nosso Pai Ó Deus em nome do Senhor Jesus A nossa luta meu Mãe A nossa tripulação Ela é momentânea Por isso meu Deus eu te peço em nome de Jesus Se porventura Essa pessoa passa por muitas tripulações No seu casamento No seu alivado Na sua vida sentimental Talvez essa pessoa Meu Deus Ela não consegue ser feliz com ninguém Já casou várias vezes Descasou Talvez ela está Desiludida meu Pai Dizendo não quero mais ninguém Meu Deus Em nome de Jesus eu te peço Abençoe esse lar Abençoe essa vida meu Pai Assim como o Senhor tem abençoado o meu casamento A minha família eu te peço em nome do Senhor Jesus Segura bem as mãos Segura bem as mãos da sua esposa Segura Segura as mãos Do seu namorado Segura em nome de Jesus Ora por ele Fala Senhor Abençoe meu namorado Abençoe meu marido Abençoe meu Deus Em nome do Senhor Jesus eu te peço Estende ó Deus as tuas mãos poderosas Em nome do Senhor Jesus meu Pai Estende as tuas mãos Estende as tuas mãos Abençoe a vida de cada pessoa meu Pai Que nessa manhã Venha buscar meu Deus A oração pelo seu casamento Venha buscar a oração meu Deus Pela sua família Em nome do Senhor Jesus Estende as tuas mãos poderosas E toque meu Deus Amar todo o mal Amar toda a praga maldita Todo espírito maligno eu te peço Em nome do Senhor Jesus meu Deus Estende as tuas mãos Na vida deste homem Na vida dessa mulher Ó Deus maravilhoso Nós te adoramos Nós te bendizemos Tu és meu Deus O nosso Deus Tu és Senhor A nossa força A nossa fortaleza Bendito seja o teu nome Bendito seja o Deus Maravilhoso Perdana meu Pai a tua presença Perdana meu Deus O teu amor Quem sou eu Pra estar aqui Quem sou eu Que me te dirigir A minha oração De meu bem Deixem que me afastei Deixem que me enganar O meu próprio coração Eu sei que não mereço Meu pecado Meu pecado Eu reconheço Meu pecado Eu reconheço Eu caí em tentação Mas quero me levantar Não quero mais errar Viver na ilusão Quero recomeçar Quero recomeçar Meu novo coração E nada vai mudar A minha decisão Me entrego em teu altar Estou em tuas mãos Sim meu Deus nós estamos Em tuas mãos Em tuas mãos meu Pai Eu te peço Em um nome do Senhor Jesus Abençoe meu Deus Esse lar Abençoe Essa casa Essa família Em um nome do Senhor Jesus Eu oro meu Deus Pelo casamento Eu oro pela vida Sentimental do teu povo Meu Deus Abençoe esse lar Se porventura meu Pai Existir algum mal Alguma força maligna Atuando meu Deus Nesse casamento Na vida sentimental Eu oro meu Deus Para que esse mal Caia por terra Em um nome Do Senhor Jesus Diga meu Deus Em um nome de Jesus Eu entrego A minha vida O meu casamento A minha vida Sentimental Nas tuas mãos E tenho certeza Que eu saio daqui hoje Abençoado Transformado Para a glória Do Senhor Jesus Diga amém Diga graças a Deus Glorifica bem forte Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Senta um minutinho Só em nome de Jesus Olha Quem está hoje pela primeira vez? Tem alguém pela primeira vez hoje? Seja bem-vinda Em nome de Jesus Tá bom? Seja bem-vindo Eu quero Que vocês participem do nosso Com mais Eu completei Mais um ano de vida Para a glória de Deus E Foi na terça-feira Já né? Vinte e cinco Vinte e cinco Seja bem-vindo Vinte e cinco anos Jovem né? Jovenzinho ainda? Na presença de Deus E não tem nada melhor Na nossa vida E na tua vida também Do que você poder Completar mais um ano Na presença de Deus Amém? Lúdico e severe Insista Persista Para que nada tire de você E você tem de mais precioso Que é a tua salvação Você não tem nada mais precioso desse mundo Você pode achar com você Que a tua casa é importante Que não tem nada mais importante Do que a nossa salvação Amém? E nós só se deparamos Quando Nós perdemos alguém É ou não é? Por isso Guarda teu coração Em nome de Jesus Fizeram aqui É Algumas coisas né? Um bolo Eu queria que vocês Não fossem para casa Sem antes Pelo menos Dar uma terceira Dinha ali Em nome Ah pastor não Porque eu estou cuidando Eu sou fíte Não tem problema não Hoje Você pode comer um pouquinho Em nome de Jesus Amém? Amém? Eu quero fazer uma oração Pela tua vida financeira Rapidinho Posso fazer? Posso sim ou não? Posso fazer uma oração Pela tua vida financeira? Confia de bem em nome de Jesus Se você é pastor Eu dou-se meu dízimo Eu dou-se minha oferta Eu quero Abençoar o de Deus A Bíblia diz que Deus ama Quem dá com alegria Nunca dê oferta Nunca traga oferta Na igreja Obrigado Ou por necessidade Ou querendo comprar algo de Deus Ah vou dar uma oferta Para Deus me dar isso Não A oferta tem que ser feita De coração Amém? Você não consegue comprar um milagre Qualquer valor que você der Não vai comprar A oferta é nada mais Do que um anjo mental O dízimo Nada mais é Que um ato de gratidão Quando você é desinista Então você diz Eu sou grato Porque eu reconheço Que tudo vem das suas mãos Quando você dá uma oferta Você diz Senhor Eu creio que tudo que eu plano Eu vou comer Mas nunca dê uma oferta Pensando Olha eu vou dar isso Para ganhar aquilo Primeiro nós estamos buscando a Deus Nós estamos servindo E honrando a Deus Não estamos entrando Em uma casa lotética Para fazer jogo Amém? Eu não vou tentar Minha sorte Com um valor Até porque O que que eu posso dar Para Deus Que ele já não tem Qual é o valor Qual é o valor Monetário Que eu posso dar Para Deus Que ele já não tem Ele disse meu Eu ouro e minha Entendeu? Nós só temos que entender Que dízimo é oferta Nada mais é Para a gente manter A obra de Deus Manter os pastores Manter os trabalhos abertos Nessa pandemia Amém? Igreja Agora Tem que ser de coração Nunca faça obrigado Se algum dia Você vem aqui E eu não tiver Fazendo a reunião Que eu acho difícil Só O pastor você liga E fala na sexta Mas difícil você Não vê eu fazer uma reunião Aqui na sede Mas se alguém Insistir Para você dar uma oferta Ligue para mim na hora Pastor 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 Que eu insistir Lá tem que dar uma oferta Que na mesma hora Ele vai voltar Para a vida dele Amém? Porque nós somos chamados Para pregar o reino dos céus E não Para ficar querendo É persuadir Para convencer você Para que você entregue dinheiro No altar Isso que faz o Espírito Santo Se o Espírito Santo Não te convencer Não sou eu Que eu te convencer Nem a gente E nem quer Porque a palavra salva Cura e libera Diga a glória a Deus E onde as suas mãos pro céu Senhor meu Deus e meu Pai Em nome de Jesus Eu oro nesse momento Meu Deus Pela vida financeira Do teu povo Eu oro meu Deus Pelo dizemista Eu oro meu Deus Pelo ofertante Por essa pessoa meu Deus Que tem tido O coração voltado meu A tua obra E é por causa dela meu Deus Que nós conseguimos Pregar a tua palavra É por causa dela meu Deus Que tem grito na tua palavra Que nós podemos Trazer mais pastores Meu Deus Para pregar O reino dos céus A tua palavra diz Que por essa causa O Senhor abriria Janelas dos céus E derramaria bênção Sem medidas Meu Deus Que essa pessoa Não venha Querer meu Pai Persuadir o Senhor Por causa de uma oferta Ou comprar mais A tua palavra é fiel Quando diz Que por essa causa Abriria Janelas dos céus Então abra meu Deus Abre as janelas do céu E perdoa Pensam na vida financeira Meu Deus Não dizemista Do ofertante Meu Deus Aonde essa pessoa Tocar as mãos Que ela seja próspera Que ela seja bem sucedida Porque a tua palavra diz Que a diferença Entre quem serve a Deus E quem não serve E a diferença Dá meu Deus Em fazer a tua vontade Em te servir de todo o coração Não por obrigação Ou por necessidade Não meu Deus Em nome do Senhor Jesus Meu Deus Então toca nas mãos Dessa pessoa Que tem uma causa Na justiça Da essa causa Ganha O que está desempregado Eu levar uma porta De emprego aberta O que gasta Com medicamentos Meu Deus Liberta Livra dessa doença Em nome do Senhor Jesus Meu Deus Eu te peço Abençoe meu Pai Subra a necessidade Do teu povo Que nada Meu Deus Nada vem a faltar Em nome de Jesus Diga meu Deus Em nome de Jesus Coloque em minhas mãos O dom da prosperidade Aonde eu tocar As portas Vão se abrir O milagre Financeiro Na minha vida Diga vai acontecer Vai acontecer Em nome de Jesus Levante as mãos bem alto E peça para Deus Uma bênção financeira agora Peça para Deus Um milagre Peça para Deus Aquela causa Na justiça Peça para Deus Na porta de emprego Aquela pessoa Que te deve Fala meu Deus Que nunca mais Ia me pagar Meu Deus Ela vai bater na porta Dessa pessoa Devolvendo aquilo Que é dela Em nome do Senhor Jesus Eu determino Meu Pai Essa semana abençoada Uma semana cheia De boas notícias Eu determino A semana de vitórias Na vida Deste homem Dessa mulher Para que fique sabido Que o Senhor É Deus De quem clama De quem busca Em nome de Jesus Diga amém Diga graças a Deus Pastor Pastor Ele trouxe o meu dízimo Amém Se você trouxe Assim Sai do seu lugar Rapidinho Bota aqui Amém Em nome de Jesus Rapidinho Em nome de Jesus Isso Venham todos Pastor Não tenha nada Fique em paz Hoje você não tem Mas você vai ter muito Em nome do Senhor Jesus Amém igreja? Você vai prosperar De uma forma tão grande Desse ministério Que você nem imagina Em nome de Jesus Eu venho trazer Eu venho trazer Eu venho trazer Para o meu Salvador Nós pode A minha oferta A minha oferta De fé e amor Eu venho trazer Eu venho trazer Eu venho trazer Para o meu Salvador Aceita Senhor Aceita Senhor Aceita Senhor Minha oferta De amor Eu venho trazer Eu venho trazer Para o meu Salvador A minha oferta A minha oferta A minha oferta de fé e amor em morte para Jesus amém 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 Bom dia, galera! E também, com todo o nosso carinho, queremos dizer que nós somos a tele-mensagem Kawane, somos a tele-mensagem Amor Eterno. E humildemente, porém, saibam, orgulhosamente, nós temos essa honra, esse privilégio, essa alegria de estar aqui com vocês, na casa do nosso Deus, e poder falar aí, poder fazer a festa pela dádiva mais importante que recebemos gratuitamente do nosso Senhor Todo-Poderoso, que é a vida. Fazer a festa pela vida, comemorar intensamente mais um ano da vida de um cara simplesmente, para todos nós, importantíssimo. Aquele cara sinônimo aí do charme, viu? Sinônimo da elegância, sinônimo da simpatia, sinônimo da sapiência, e que reúne aí, dia após dia, em sua conduta, aquelas que sabiamente nós dizemos serem as mais nobres virtudes, as mais sinceras qualidades, a índole perfeita, o caráter impecável, a integridade, esse coração gigante, esse coração generoso, a idoneidade irretocável, a conduta corretíssima, enfim. Alguém, alguém que é digno de que afirmemos aqui na manhã desse domingo, né gente? Sem medo de errarmos. E graças a Deus, existem as palavras, existem os adjetivos, existem os predicados que de verdade credenciam, que acima de tudo dão esse direito a pessoas normais, como todos nós, serem verdadeiramente para sempre, considerados esses seres humanos diferentes, esses seres humanos incríveis, considerados esses anjos que nosso Deus, pela sua bondade, coloca em tantos caminhos, coloca em tantas vidas, coloca para sempre, em tantos corações, esses seres humanos incondicionalmente, indiscutivelmente muito especiais, para homenagearmos um jovem, um poderosíssimo, um grande homem, que reúne tudo isso, estamos todos nós aqui, não é verdade? E então, finalmente, com todo o nosso carinho, queremos cumprimentar aí nosso ilustríssimo, nosso excelentíssimo homenageado, um bom dia, muito, muito especial para o nosso aniversariante, para esse homem de Deus, para o nosso pastor, Lucas Sidney, bem junto, o pastor Lucas, galera! A telemensagem Cauane Gar, apresenta Loucuras de Amor, e vem festejar com você, pois hoje é o seu aniversário, você é especial para muitas pessoas, e algumas dessas pessoas, decidiram preparar uma agradável surpresa, abra o seu coração, pois você vai viver um momento inesquecível! Alô, 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 pastor Lucas! Tudo bem, pastor Lucas? Um bom dia, muito especial para você! Gentilmente queremos pedir, pastor, que por favor prepare aí esse seu jovem, prepare esse seu amado, prepare, pastor Lucas, o seu aniversariante coração, viu? Para receber aí toda essa energia, para receber aí todo esse carinho, para ser docemente envolvido pela mais pura, pela mais forte emoção, mas acima de tudo contagiado pelo nosso orgulho, pela nossa gratidão, pelo nosso reconhecimento, pela nossa paixão, pela nossa emoção, pela nossa alegria! Nosso único objetivo, pastor Lucas, na manhã belíssima, agradabilíssima desse domingo, é homenagear você, é agradecer a esse nosso Deus por mais um ano, da sua presença, do seu carinho, da sua sapiência, da sua vida! Mas e acima de tudo, viu, pastor? Dizendo em nome de pessoas que te admiram, viu? Pessoas que têm o maior orgulho de você! Pessoas que te respeitam, pastor Lucas! Pessoas que indiscutivelmente te amam demais! Pessoas que indiscutivelmente te amam demais! Espírito de Deus, a força tige em mim, que eu seja certo teu, pra sempre te servir. Pastor Lucas Sidney Peixoto, filho da Dona Elza e do seu Armagenon, esposo da Val, pai do Lucas, pai do Mateus, pai da Luana. O que podemos falar do Pastor Lucas? Homem de Deus, homem íntegro, homem fiel, homem comprometido. Sabemos que Deus lhe deu uma missão, cuidar daquilo que para ele é a coisa mais preciosa do mundo. O caminho não será fácil, mas com certeza, Pastor Lucas, você conseguirá que Deus lhe conceda bênçãos e um caminho iluminado por toda a sua vida. Que ele te permita viver grandes vitórias, em cada momento, com amor, com liberdade, com ousadia, com responsabilidade, com garra, com vontade, com sabedoria, com discernimento, com honestidade e com alegria. Desejamos tudo de bom nessa vida, mas também te desejamos forças para enfrentar os desafios de viver. Que tua virtude seja estimulada e continuada com ações de bondade. Que seu coração generoso bata por muitos e muitos anos, confirmando o que muitos já sabem. Que és uma pessoa de grande valor e, como tal, merece e deve ser muito, mas muito feliz. Parabéns pelo seu dia, muita saúde, muitas bênçãos, muito sucesso, muitas felicidades, muitos anos de vida para você, Pastor Lucas. É um desejo sincero e com todo carinho, toda gratidão, todo orgulho, todo amor que existe no mundo. De todos os membros e, em especial, dos obreiros dessa abençoada igreja. Podem aplaudir, Pastor Lucas, aí, né, gente? O nosso aniversário de Aringale. Parabéns, 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 grande Pastor Lucas. Parabéns, toda felicidade desse mundo, todas as bênçãos do nosso Deus. Muita, muita vida para você. Gente, para nós, sem dúvida nenhuma, é um domingo diferente, é um domingo importante, é um domingo especial. Mas, acima de tudo, é um domingo de alegria, não é verdade? E é por isso que agora nós vamos cantar. E vamos cantar aí com toda exclusividade para você, viu, Pastor Lucas. Então, igreja, carinhosamente quero estender esse convite aí a cada um de vocês para que, ao som do Cauane, quero cantarmos numa só voz. Parabéns a você, aniversário, te quero ver aí, galera. Vamos lá. Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, 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 pastor Lucas. Um feliz aniversário para você. Gente, agora gostaríamos de convidar aí alguém de vocês que, por favor, venha para cá e faça-se representar aí com todo orgulho, com toda gratidão, com todo carinho, com todo amor que existe no mundo, em nome de toda igreja, né, para fazer a entrega aí de um presente para o nosso aniversariante. Então, por favor, venha para cá, por gentileza. Eu quero pedir a você o carinho, né, de fazer a entrega dessa mensagem carinhosíssima aqui, que narra, sem dúvida nenhuma, essa caminhada vitoriosa aí que é a vida do nosso pastor Lucas. Se você acompanhar desse presente, eu peço você que, por favor, vá até lá. Que mais uma vez demonstre todo o seu carinho, que mais uma vez aí declare toda a sua paixão, declare todo o seu amor. Parabéns, pastor Lucas. Um feliz aniversário para você. Aplauda esse homem de Deus aí, por favor, gente. Aplausos E agora, gente, carinhosamente, nós deixamos aqui o nosso microfone da telemessagem Kawane, né, da telemessagem Amor Eterno aí à disposição de vocês. Se alguém quiser fazer o uso da palavra, fazer o seu pronunciamento, convidamos, por favor, venha para cá. Olá, bom dia, gente. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Um bom dia para vocês. O microfone é seu, por favor. Um bom dia para todos os nossos irmãos e irmãs aqui da nossa sede. Igreja, nação escolhida de Deus. Parabéns ao nosso pastor Lucas Silinei e para todos aqueles que nos acompanham. Que Deus nos abençoe a nós todos. Eu sou o pai do pastor Lucas Silinei Peixoto. Glória a Deus que é um filho abençoado. Amém. Podem aplaudir carinhosamente aí as palavras do papai e do nosso pastor, né, maravilha. Isso aí, gente. Tudo bem? A palavra é sua, por favor. Bem, pastor, eu queria ficar um dia aqui falando das suas qualidades como seguidoras, como um homem de Deus que você é. Pelo menos eu falo por mim, pelo meu esposo que está ali também. Mas assim, eu sei que o senhor está inventando lutas, adversidade, mas isso são só aprovações como o senhor prega sempre para a gente. Tenha bom ânimo, que eu venci o mundo e o senhor vai vencer em nome do senhor Jesus. Eu quero estar aqui nesse momento, no dia especial do senhor, que já passou na verdade, mas vamos comemorar o mês inteiro, né? E para dizer o quanto que o senhor é especial nas nossas vidas, até para todo mundo que está ali. Eu tenho certeza que outros que não estão aqui nesse momento, mas que estarão em breve. O quanto que o senhor é presente, o quanto que o senhor é conselheiro, o quanto que o pastor tem sempre uma palavra para agradecer. Tenho uma palavra para dar um bom ânimo para a gente. No dia quando apareceu o ciclone na minha casa, a minha casa foi quase totalmente destruída. A primeira pessoa que apareceu lá, agradeço a Cida, a irmã Cida que mandou lá, mas ele viria. Viu lá, me socorrer, precisando de alguma coisa, estamos aqui. Então eu tenho que agradecer pelas palavras, mas mesmo que eu venho chorar no ombro dele, da missionária, que ele sempre tem uma palavra de conforto, de amor, de carinho, que eles não fazem perder a nossa fé. Então assim, por isso e por tantas outras coisas, pastor, Lucas, parabéns. Que Deus te abençoe a sua vida, a sua esposa, a sua família, mas principalmente o senhor, e que o senhor nunca desista, que nós estamos com o senhor. Parabéns, tem se dado muitas bênçãos de Deus na sua vida. Amém. Muito bem, muito bem, podem aplaudir. Mais alguém, por favor? Então, né, gente, carinhosamente, respeitosamente, também deixamos aqui o nosso microfone à disposição do nosso ilustríssimo homenageado. Pastor Lucas, gostaríamos de ouvir uma palavrinha sua, né? Por isso que o convidamos aí, porque nós estamos ansiosos aí para ouvir o seu discurso. Pastor Lucas, venha para cá, por favor. Tudo bem, pastor? Um bom dia para o senhor. Parabéns. Feliz aniversário. Que seja como é. Primeiramente, um dia completamente abençoado, nosso Deus. Um dia importante para todos nós. E seja, de verdade, um dia muito especial para você. Feliz aniversário, pastor Lucas. E agora aquele discurso, por favor. Bom, primeiro, queria ter uma voz dessa, né? Gente, olha, eu não encontro palavras para agradecer. Eu digo todos os dias, meu Deus, meu maior presente são vocês. Cada um de vocês que está comigo nessa labuta. Desde o primeiro dia que nós começamos esse trabalho. Acreditaram que Deus estava comigo e está comigo. E todos os dias eu peço a Deus. Longevidade para que eu possa cuidar de cada um de vocês. De cada um, sem nada em troca. Nunca pedi nada em troca. Eu sempre peço a Deus que o nome de cada um de vocês esteja no livro da vida. E que um dia nós iremos subir com o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo. Iremos lembrar dos momentos de aflições aqui na Terra. Mas dizer, valeu a pena ser fiel. Valeu a pena ser fiel. Gente, muito obrigado a todas as pessoas. Aquelas que não estiveram aqui, devido a algumas situações, que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente em nome de Jesus. Bom dia a todos. Fica para a comida aí, tem bolo aí, hein? Tá bom? Muito obrigado. Então, gente, depois dessas fantásticas, abençoadas, poderosas, belíssimas palavras aí do nosso pastor Lucas, a nós da Tele Mensagem Calone, a nós da Tele Mensagem Amor Etero Muito Pouco, resta-nos acrescentar. Mas gostaríamos, viu, pastor Lucas, de respeitosamente, de humildemente conversar um pouquinho com ele, que faz com que esse momento aconteça. O único e verdadeiro comandante de todos os passos de nossas vidas. Falar um pouquinho com o Senhor, nosso Deus, para ele pedir um grande presente, que traduzir-se-á a cada novo dia na vida do nosso pastor Lucas, que é a saúde, que é a harmonia, que é a paz, a paciência, a fé, a força, a coragem, a grandeza, a sabedoria, o sucesso, a garra, a fibra, determinação, prosperidade, felicidade, paixão e amor, pastor Lucas. Naquela medida exata que o coração de todos nós, que somos de verdade seres chamados humanos, e os únicos criados à imagem e à semelhança do nosso Deus, precisamos para sermos seres humanos, possuidores de corações sinceros, de corações felizes. Parabéns, pastor Lucas, toda a felicidade desse mundo para você. Gente, queremos agradecer aí a cada um de vocês aí, viu, pela energia, pelo sorriso, pelo carinho. Agradecer aí pela calorosíssima, simpatissíssima recepção. A nós que honradamente fazemos parte aqui dessa equipe da homenagem ao vivo, da telemessagem Kauane, da telemessagem Amor Eterno, mais uma vez. Obrigado, pastor Lucas. Obrigado, igreja. Um domingo abençoado para todos nós. Fiquem aí na paz do Senhor Nosso Deus. Aquele abraço muito forte e um grande sincero beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado, gente. Bom domingo. Fiquem com Deus. Um beijão. Tchau. A telemessagem Kauane Car.